Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 108, versos 1 a 4. Firme está o meu coração a Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e arpa, quero acordar a alva. Render-tei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-tei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. É extraordinário como Davi começa esse salmo. Ele diz, firme está o meu coração, ó Deus. Com essas palavras, ele está dizendo que a sua confiança e a sua firmeza em Deus permanece inabalável, mesmo diante das grandes batalhas que ele teria que enfrentar. Duas coisas me chamam a atenção nesse salmo. A primeira é a frase que começa o salmo. Firme está o meu coração. A segunda é a frase final do salmo. Em Deus faremos proezas porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Com uma frase ele abre o salmo e com outra ele o finaliza. Preste atenção em uma coisa. Se tem algo que o inimigo sempre tentará destruir em nossa vida, esse algo é a nossa confiança em Deus. E Ele usa exatamente as situações adversas da nossa vida para tentar enfraquecê-la. Ele usa uma doença, uma crise financeira, uma crise profissional, um desentendimento familiar ou conjugal, uma crise emocional e tantas outras situações. Ele toma isso para nos desanimar e Ele tenta usar essas coisas para nos fazer olhar para Deus com desconfiança. E é nesse ponto que nós muitas vezes fracassamos. Muitas vezes começamos a pensar, se Deus é amor, por que existe tanto sofrimento? Se Deus me ama, por que Ele permitiu que isso acontecesse? Se Deus quer o meu bem, por que Ele não age nesse momento? E com isso começam a brotar em nossa mente as sementes da dúvida, da desconfiança e a nossa fé fica fragilizada. E como consequência, nos afastamos desse Deus que é fiel, que é a fonte do amor, da graça e da misericórdia. E quando nos afastamos dEle, a nossa mente se torna suscetível a outras influências. Escute uma coisa, Deus não nos prometeu uma vida só de alegrias, só de boas coisas. O que Ele prometeu é que Ele estaria conosco em todas as situações. Deus não prometeu que nossa vida seria navegação tranquila, sem ondas ou ventos fortes. O que Ele prometeu é que se permitíssemos, Ele conduziria a nossa embarcação em meio a todas essas turbulências. Em Romanos capítulo 8, verso 35, Paulo faz uma importantíssima pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele cita muitas coisas que podem nos separar. Ele fala da tribulação, ele fala da angústia, da perseguição, ele fala da fome, da nudez, dos perigos, da espada. Com isso ele está afirmando que nesse mundo nós não estaríamos isentos dessas coisas. Mas que o amor de Deus nunca nos abandonaria esses momentos. Ele também nos afirma que através dessas coisas, Cristo pode nos tornar mais do que vencedores. Ou seja, Deus pode transformar aquilo que aos nossos olhos parece ser uma tragédia em bênçãos eternas. Por isso, eu acredito, como Ellen White nos diz, muito daquilo que hoje enfrentamos são bênçãos disfarçadas de Deus para a nossa vida. E Davi tinha essa certeza. É por isso que ele diz, firme está o meu coração em Deus. Eu não sei o que tem tentado roubar a sua paz, a sua alegria e tem provocado dúvidas e desconfiança em você. Uma coisa eu sei, Deus está com você. Ele não te abandonou e nem te abandonará. Deus quer que você se aproxime dEle para que você possa entender melhor todas essas coisas. E quanto mais próximo você estiver dEle, maior será a sua compreensão de todas as coisas. Então, se esse é o seu desejo, feche os seus olhos e eu vou orar por você. Querido Deus, querido Pai, nós queremos, como Davi, hoje orarmos, firme está o nosso coração no Senhor. Nós sabemos que há muitas coisas que conspiram contra a nossa firmeza, a nossa estabilidade emocional, espiritual, relacional e até mesmo profissional. Nós sabemos, Pai, que o inimigo usa todas as coisas para tentar minar a nossa confiança no Senhor. Mas, como Davi, queremos reafirmar nessa hora que o nosso coração está firme no Senhor e que Ele não vacilará a despeito das circunstâncias. Pai querido, ajude-nos a enxergarmos, através das nossas lutas e dificuldades, enxergarmos os Teus caminhos e, muitas vezes, as bênçãos que o Senhor está querendo nos oferecer e que, de outra maneira, nós não compreenderíamos e nem estaríamos em condições de recebê-las. Então, Pai, que as tribulações, como diz Paulo, que as provas, as dificuldades, nada disso nos afaste do amor de Jesus. Que nós permaneçamos firmes, inabaláveis, confiantes de que aconteça o que acontecer, o Senhor estará conosco e a nossa caminhada será segura, firme e vitoriosa. Então, Pai, toma-nos mais uma vez em Tuas mãos hoje, abençoa-nos e nos dê a Tua paz. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como é bom podermos confiar nesse Deus? Então, não abra a mão da confiança no Senhor em momento algum da sua vida. Preserve confiando, preserve firme a sua fé e o Senhor vai honrar você em todos os teus caminhos. Se você foi abençoado com a mensagem de hoje, compartilhe. Se você tem alguma necessidade especial ou alguma bênção para nos contar, escreva aqui no chat abaixo e nós vamos juntos continuarmos nessa caminhada de fé, nessa caminhada de oração e de intercessão. Que Deus te abençoe. Nos encontraremos com a Sua bênção em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.